Olá pessoal, vou falar um pouco sobre o tourniquet e a sua aplicação. O tourniquet está aqui montado, pronto para o outro, com a sua raça de torque. Quando que eu aplico o tourniquet? Pelo minimando do trauma, no X, X-EV-C-D-E, então no X, onde eu avalio a hemorragia de sanguinância. Onde ele é aplicado? Em membros, então membros superiores e membros inferiores. Onde ele não é aplicado? Nas articulações, no pescoço. O óbvio, às vezes, tem que ser dito. Como que eu faço a aplicação? Sobtevis, 3 polegadas, 57 centímetros da lesão. Pegar TLS, alto e apertado. Vamos discutir qual que está certo? Não. Qual que tem errado? Deixa eu sentar. Tem errado, passar no máximo em 55 segundos. Então, você vai aplicar um alto e apertado. Quantas voltas eu vou dar? Depende, braço, de 1 a 2 voltas. Perna, de 2 a 3 voltas. Eu vou usar bem apertado para ele passar, para poder dar o torque. Como que eu sei que ficou correto? Para o meu sangramento. Se eu fizer essa verificação, talvez tenha pulso. Por mais que pare o sangramento, mas ainda mantenha o pulso, eu posso evoluir com a síndrome compartimental. Não tem o retorno de novo, ainda tem a oferta arterial. Vou mostrar para vocês aqui a forma de guardar o torniquete. Infelizmente, uma das formas que pode ser mais encontrada, é a forma incorreta. E aqui é a forma correta de guardar o torniquete. Dessa forma aqui, fica pronto para uso. Isso é isso que você for a vítima. Para auto-aplicação. Com essa ponta vermelha apontando para você, perdi minha mão. Você consegue fazer a aplicação rápida. Você consegue fazer o ajuste. Pronto. Apenas com a mão. O torniquete é aplicado. Se você perdeu a mão, vai desmontar ele, abrir ele, perdendo tempo, perdendo sangue, perdendo tempo. Você consegue ter a aplicação rápida. Comprometido, como montar um torniquete, fica pronto para uso. Vai vir com esse timing dessa forma. Vamos para o primeiro passo. Pegar a parte do timing. Colocar dessa forma. A parte da haste de torque, se colocar assim, fica um pouco mais prático para não for montar. Mas eu tenho agora o timing angulado, pronto para ser aplicado. O torque também já me direcionando ao meu torque. Um lado com velcro, um lado sem velcro. Eu vou para esse lado sem velcro, segurando essa fivela. Vou passar e descer até essa parte vermelha ficar próximo do timing. Vou colocar aqui o dedão na parte vermelha e o dedão no timing. E vou esticá-lo. Agora é só dobrar o meio. Do lado eu tenho o torque com o meu timing. Do outro lado eu tenho a parte ainda sem velcro, que tem a ponta vermelha. E no meio está o velcro com o velcro. Eu tenho um torniquete guardado de forma de aplicação rápida, pronto para uso. E aí E aí